O IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de emprego, com os dados do mês de junho. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cresceu em junho 3,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este ano, os empregos formais eram quase 11,5 milhões, 360 mil a mais do que em junho do ano passado. O número de pessoas sem trabalho se manteve perto de um milhão e meio. A quantidade de pessoas trabalhando ficou na casa dos 23 milhões e o rendimento médio dos ocupados permaneceu em mais ou menos R$ 1.850. O destaque entre os setores foi o grupo que inclui educação, saúde e administração pública. Em junho, o número de pessoas empregadas nessas atividades chegou perto dos 4,225 mil trabalhadores a mais do que no mesmo mês do ano passado. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE. as ag 달as da Câmara geralmente. as ag fuami